Música Olá rapaziada como é que é? Prontos? Estou aqui vai. Estou aqui para vos falar do meu progresso. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2017. Tenho estado a usar o ZMA à noite. Como toda a gente sabe o ZMA é zinco, magnésio e vitamina B6. O que eu tomo inclui boro também e tribos. Portanto de uma marca conhecida, é recente. Visto que os resultados têm sido obtidos de uma forma mais equilibrada. Eu tenho reparado que ganhei mais resistência dos treinos, mais força. Consigo fazer a progressão de aumento de carga em todos os exercícios que tenho estado a fazer. E trabalhar melhor a hipertrofia dessa mesma forma. Resultado. Estou a gostar bastante. E tem sido uma experiência muito boa. Relativamente ao meu peso. Estou com quase 81kg. Menos gordura mais massa magra. Ainda tenho aqui alguma barriga. Mas isto vai lá. Mas já está muito melhor. Relativamente então ao que é que eu tomo e que eu deixei de tomar. Eu antes fazia um hipercalórico. Neste caso um meth gainer de manhã. Juntamente com aveia e whey. E vi que isso não me favorecia. Deixava-me muito pesado ao longo do dia. E inchado também. Portanto passei agora só a comer aveia de manhã. Juntamente com canela e mel novamente. O hipercalórico. Neste caso o meth gainer. Mistura com uma autodextrina. E com um whey. E um pouco de aveia. Às vezes não meto o whey. Meto só aveia. E tomo depois do treino. Porquê? Porque é fácil absorção. O meu corpo vai buscar os nutrientes outros que precisa. E passado a minha hora de fazer o treino. E eu tomo então esse batido. E obtenho resultados melhores. E satisfatórios. E não fico tão inchado. Porque o corpo vai absorver todos esses nutrientes. Os carboidratos também. Da maltodextrina. Sem açúcar. Vai absorver-me isso tudo rapidamente. Depois eu queria também agora aqui dizer. Relativamente a outro suplemento que eu voltei a tomar. E que ajuda também. A evitar que a gordura reapareça. Neste caso a gordura adiposa. E a aumentar a massa magra. E neste caso também. A eliminar a mesma gordura adiposa. Ou seja. CLA. Passei a tomar. Desde. Há dois dias. Para cá. Duas cápsulas depois do jantar. E uma. Depois do almoço. Ou depois do pequeno almoço. Conforme a refeição. Se eu comer bem ao pequeno almoço. Tomo. Ao pequeno almoço. Se ao almoço. É que eu vou comer bem. Mesmo bem. E pesado. Salve seja. Não é pesado. No sentido de estou a falhar na dieta. Não. Nada disso. Como. Carne. Algumas. Arroz. Massas. Peixe. Todas essas coisas que são necessárias. Para o crescimento de batata doce. Barocos. Essas coisas. Resultado. Noto também uma diferença na quebra da gordura. O meu organismo funciona melhor. Já não vou me sentir fechado ao longo do dia. Sinto a queima da gordura mais facilmente. Portanto. Cada vez mais perto dos meus objetivos. Que é. Ganhar massa magra. E. Ao mesmo tempo. Perder gordura. Toda a gente diz que é impossível. Quando se diz. Ah. Tens que crescer. Vais fazer um bulke. E. Vais criar gordura. É verdade. Vais. Não vais conseguir. Emagrecer ao mesmo tempo que estás a fazer um bulke. É possível que seja verdade. Mas comigo estou de estar ao contrário. A única coisa que eu fiz. Foi reduzir. As calorias. Através do batido que tomava de manhã. Cortei esse batido. E só reduzi essas calorias. Lógico que vai ter efeito em mim. Porque sou ectomorfo. Com barriga. Porque é pior ainda. Porque é fácil. Todo o meu corpo define-se facilmente. As pernas. As costas. Os braços. Os ombros. A única coisa que é mais difícil. É a barriga. E é o peito. Mesmo assim o peito já tem que estar a trabalhar mais. Para rasgar e crescer. Já está maior. Agora. Sabendo isto e testando isto em mim. Nesta fase em que eu já estou. Sem treta. Sem bombas atómicas. Sem nada químicos. Tudo natural. A base de alimentação e suplementação. Treino e descanso. Estou a conseguir obter os meus resultados. Mais facilmente. Ou seja. Estou a continuar a crescer. Em peso. Estou a perder gordura. E vamos ver se até ao verão. Eu consigo definir mais. A minha barriga. E obter mais resultados. Em termos de massa magra. Sem perder peso. Sem catabolizar. E sem perder peso. Sem perder massa magra. Ou seja. A gente vai-se vendo. E... Falarei convosco. À medida que vou fazendo os meus treinos. E que vou também. Desabafando. Outra coisa. Que eu queria deixar de ciente. É. Cuidado. Mas mesmo muito cuidado. Termogénicos. Eu digo isto. Porquê? Mais vale um progresso lento. Que um progresso rápido. Há pessoas que querem chegar ao objetivo mais rapidamente. E tomam porcaria. Que só vos faz mal ao fígado. Estômago. Rins. Por consequente. Ao coração também. Portanto. Não vão por aí. L-carnitina. L-carnitina é um suplemento que é usado. Nesse sentido. Faz choar bastante. A suero ritmo cardíaco. E faz choar bastante. É bom. É bom usar. Mas também não abude. O CLA é uma coisa comprovada. Testada. E com resultados a curto, médio e longo prazo. Ou seja. Ao fim de sete semanas vocês reparam numa diferença enorme. 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 E eu estou a falar em dois dias que estou a tomar isto. E já noto diferenças. Até no treino. E claro. Sinto que o corpo está a gastar energia da gordura. E fico com fome mais rapidamente. E ao ficar com fome mais rapidamente. Eu tenho que comer mais. Que é o que é a base de uma pessoa que faz musculação. Que é comer. É alimentação. Comer, 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 comer. Não é? Então. É melhor assim. Pelo menos para mim. Resulta. E eu aconselho o CLA. Está mais que comprovado que funciona. Os EMA como eu falei. A tomar à noite. Também já estou a metade das grandes diferenças. Desde. Segunda-feira. Aliás. Domingo passado. Foi no dia. Foi dia. Eu. Comecei a tomar. Duas capotões à noite. E também não há diferença. Durmo melhor. Tem que ser tomado de barriga vazia. Não se pode comer. E depois tomar aquilo. Não. Jantas. E depois. Toma-se isso. Antes de ser deitado. Barriga vazia. Não convite mais EMA com. Com alimentos. A base de. Cálculo. Em caso. Leite. E essas coisas. Porque. Vai diminuir o efeito dos EMA. Como já toda a gente sabe. Portanto. Esta é a minha dica. Para um melhor treino. Para crescimento muscular. E. Tirarem gordura também. Do vosso. Do vosso corpo. Cortarem algumas calorias. É essencial. Porque. O bulk. É para aumentar as calorias. Comer. 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 Limpo. Limpo. Não é comer porcarias. É comer. Comida normal. Mas. Em melhores quantidades. Para. Secar um pouco mais. E ganhar massa magra. Na mesma. Sem. Que atambulizar o músculo. É. Continuar. Com a alimentação. Correta. Após o treino. Um hipercalórico. É essencial. Juntamente com o whey. Ou não. Depende do vosso gosto. Eu costumo misturar o whey. Com o hipercalórico. Nesta. Super Mass Gamer. E. Outro. Da. De outra marca. Também. Conhecida. E mistura. Veia. Etc. Malta da extrema. E. Lhe como uma banana. Se o preciso. E. Tomo essas precauções todas. Ah. Falando de experiência própria. Estou. Estou. Gostado dos resultados. Claro que sinto sempre mais fome. Agora. Porque não tomo aquele. Aquele. Aquele hipercalórico de manhã. E. O meu corpo tem necessidade de se alimentar mais rapidamente. E mais facilmente. Eu consigo ingerir comida. E é esse o meu objetivo. É através da nutrição. Poder chegar aos resultados que eu pretendo. Relativamente. Também. A outra questão que eu vos quero aqui. Dizer. Que é. A fase do descanso. Conveio descansar. Às vezes. Porque. Entre os treinos. Eu costumo fazer agora. Três treinos por semana. Segundo as quartas e sextas. O problema está que. Por exemplo. Eu não fiz na quarta-feira. Fui ontem. Quinta-feira. Fazer. Na quarta-feira. Por acaso. Também. Tive. Alguma. Atividade física. Mas. Não foi. Num ginásio. Nem. Nada. Que se pareça. E. Fui treinar na quinta-feira. Eu treinar na quinta-feira. O treino que eu fiz. Ah. Foi essencialmente. Para queimar mais. E suar um bocadinho mais. Ou seja. Mesmo com carga. Eu puxei pela intensidade. Ah. Superei os meus limites. Em termos de repetições. Da carga. Portanto. Para mim. Foi carga com intensidade. E fiz outros exercícios. Com o objetivo. De queima de gordura. E suar um pouco mais. Logo. Os meus resultados. Ah. Estão à vista. Um pouco mais. De massa magra. Menos gordura. E. Ah. Com mais resistência. E. Mais força. Ao mesmo tempo. Ah. Me senti mais cansado. A treinar. Um pouco. Porque puxei um bocadinho mais. Pela carga. E pela intensidade. Ao mesmo tempo. Isso faz. Com que o corpo. Reaja. Ganha outra vez. Aquele choque. E fica. A abanar. Quando o corpo. Se ressente. Neste caso. Os músculos. Se ressentem. Vocês vão sentir. Ele fica. Ele fica. Não é doido. Mas. Sente. Que está. A reagir. E é isso. Que eu pretendo. A única forma. De eu conseguir. Fazer. Ganhar. A massa magra. É queimar. A gordura. Para ir. Aos poucos. E poucos. De definir. Claro. Como eu já disse. Sou natural. E sendo natural. E sendo ectomorfo. Tendo barriga. E. Isso é um problema. Acabo por ser também ectomorfo. E. Se não cuidar bem. Da nutrição. Se eu vir. Realmente. As calorias. Que estou a ingerir. Foram cortadas. Eu vou repartir isso. Ao longo do dia. Ou seja. Aquilo que eu tomava de manhã. Que era. Muitas calorias. Muita proteína. E muitas. Muitos carboidratos. Logo de uma vez só. Eu vou repartir isso. Por. Uma. Duas. A três vezes. Todo dia. Em dias de treino. Só tomo o hipercalórico. Depois do treino. Tal e qual. Como fazia de manhã. Porque eu sinto que o corpo aí. Reage. Absorve. E. Não retém. De manhã. Não dá. Então. Passei para a aveia. Com mel. E. Canela. Ah. Posso. Se calhar. Adicionar uma banana. Que não faz mal nenhum. Porque também ajuda. Ah. Quanto à manteiga de amendoim. Também decidi cortar. Portanto vi. Que. A gordura que a manteiga de amendoim tem. Vai toda para a minha barriga. Então. Reduzir isso. Para menos quantidade. Que aquilo que eu comia. Também está. A ser imposto. E. Estou capaz também. Se calhar. Só uma colher. De. Café. De amendoim. De manteiga de amendoim. Talvez. Dei ficar melhor a garganta. Unip. Mais o que. O que é que eu tinha mais para vos dizer? Pronto, acho que já disse tudo, estou a conseguir obter os meus resultados, se eu gostar, vou postar mais vídeos, como vocês já sabem, subscrevam o meu canal, façam like, continuem a seguir-me, espero também vos ajudar naquilo que for necessário, se tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo, escrevam um comentário por baixo, e, piratas, continuar a malhar, não desistir dos objetivos, ok? E, estamos juntos, 2017, este vai ser o meu ano, eu vou concretizar o objetivo que não consegui ter em 2016 nem em 2015, isto também porque a família e o bom tempo, e etc, e os filhos e tudo mais, ocuparam muito do meu tempo, agora também ocupam, mas eu consigo arranjar maneira de não me esquecer do treino, o treino é a terceira coisa mais importante agora, na minha tabela de prioridades, portanto, até lá, até ao verão, eu tenho o intuito de ganhar mais massa magra, perder gordura, e, concluir-vos ao meu objetivo, que é ficar mais seco e mais definido. Vamos ver se eu consigo, sem a ajuda do termogénico, que não é nada que pareça, que assim se pareça, continuo a tomar as minhas gorduras essenciais através do peixe, das carnes, da manteiga de amendoim, através também do, do ômega 3, e é por aí, se eu tiver que recortar nos carboidratos, vou passar a carregar um pouquinho mais nas gorduras, que a gente já sabe, e aí depois vou buscar e imaginar que necessário, porque visto que os carboidratos engordam mais que as gorduras, as pessoas têm uma noção, pensam que os carboidratos, aliás, as gorduras é que engordam, mas não é bem assim, quem engorda é os carboidratos, principalmente quando são baseados em açúcares, portanto as gorduras, não é bem assim, as gorduras ajudam, para quem faz desporto, etc., a eliminar gordura, e como fonte de energia, para queimar e para gastar, em vez dos carboidratos, portanto, também poderei passar por aí, para esse mesmo ponto que resulta comigo, através da carne, de faca, acabo por ter um resultado mais seco, não é, quando aplicado também com hipercalórico, depois do treino, se eu usar uma proteína de carne, e um hipercalórico, com uma base baixa de carboidratos, uma coisa muito pouca, uma coisa vai lá, carboidratos, neste caso, eu refiro-me a mal para BXC, porque não quer cá nada com açúcares, eu com açúcares, vou retendo, vou retendo, e não quero cá líquidos, nem nada, vou retendo líquidos e não quero, fico mais insuflado, parece que estou mais cheinho, mas é tudo retenção de líquidos, não fico com grande massa magra, não quer massa magra, não quer gorduras, aliás, não quer retenção de líquidos, portanto, recomendo mesmo a mal para BXC. Bom, ficamos por aqui, até o próximo vídeo, continuem na boa maromba, sempre vá, não desistam, e até o próximo vídeo. Tchau, piratas!